Mateus IVA Manda pra ela Vamos começar Beatzada gostosa pra elas Em uma noite muito louca, não sei o que aconteceu Conheci uma novinha, com popô ela desceu Ela tava muito louca, com suas amiguinhas No bailão, e a novinha perde a linha E ae novinha, moleque vai ser Vamo lá pro canto que hoje tu vai fuder Vamo lá pro canto que hoje tu vai fuder E a tapa na bunda dela, puxando o cabelo dela Entre quatro paredes ela joga a rapa dela Tapa na bunda dela, puxando o cabelo dela Entre quatro paredes ela joga a rapa dela Eu vou pegar as piranhonas da favela Não vou perdoar, pode chamar todas elas Vou pegar as piranhonas da favela Não vou perdoar, pode chamar todas elas Não vou perdoar, vou pegar as piranhonas da favela Em uma noite muito louca, não sei o que aconteceu Conheci uma novinha, com popô ela desceu Ela tava muito louca, com suas amiguinhas No bailão, e a novinha perde a linha E ae novinha, moleque vai ser Vamo lá pro canto que hoje tu vai fuder Vamo lá pro canto que hoje tu vai fuder E a tapa na bunda dela, puxando o cabelo dela Entre quatro paredes ela joga a rapa dela Tapa na bunda dela, puxando o cabelo dela Entre quatro paredes ela joga a rapa dela Eu vou pegar as piranhonas da favela Não vou perdoar, pode chamar todas elas Eu vou pegar as piranhonas da favela Não vou perdoar, pode chamar todas elas Não vou perdoar, mas que a cima não dá pra ela Produção de qualidade, tu sabe quem é o pica É o Matheus Silva É o Matheus Silva É o Matheus Silva